Que tal fazer uma faculdade, tendo aulas interativas uma vez por semana, contar com um laboratório de apoio aos seus estudos como esse aqui, ter ainda um plantão de dúvidas e olha, suas dúvidas vão ser tiradas por seus professores, que são mestres, doutores e tudo isso com mensalidades a partir de R$ 230,00. É isso mesmo! E o COC oferece pra você esse curso à distância, cursos de graduação. Fala um pouquinho, Gisele. Nós temos cursos de graduação, pós-graduação e MBA. Entre no site www.estudiadistancia.com.br e escolha o curso que mais se aderra a você. Temos cursos de administração, ciências contábeis, RH, na área de licenciatura, letras, pedagogia, filosofia. E olha, o vestibular está chegando! Dia 17 de junho, com um valor que cabe no seu bolso a partir de R$ 230,00. A mensalidade do curso, tá, pessoal? Tem que correr, tem que se inscrever. Você pode se inscrever também por esse site, só que a inscrição no site vai só até o dia 14, tá? Aqui, pessoalmente, vai até o dia 17, sim. Vem até aqui, você pode assistir uma aula como ouvinte, eu tenho certeza que você vai adorar e vai se inscrever na hora. Gisele, então passa o endereço aqui do COC. Rua Rio Branco, 2818, telefone 3104-6070. Entre em contato conosco, sejam bem-vindos. Então, a Gisele já falou tudo, vem pra cá, porque o ensino à distância é aqui. Uniceb Interativo COC, de longe o melhor e mais completo.